Nós desce pra pista, cupom de especialista, nós 43 bolados, cadrão de carro importado, o que você quiser, é só encomendar, o voto vai afastar, começa a procurar, eu parei no sinal, passei o empresário, todo tempo eu fugir, já tava enquadrado, eu trouxe uma Q7, da Audi importada, tem na mão dos cinquenta, não tenta de comentar. Olá ser digital, seu barulhão com caralho. Equipe, olá ser digital, a preferida do comorão. Maser Digital é um bicho Tranquilo pra ver tu é o DJ corquinho É tipo um bolão Equipe Nascer Digital é um balão O bonito desgrave, o jadado pra matar A todos os incursantes que tem um presente Eu tô boa não Eu, bicho, mané